As 10h15, havendo número regimental, a presidência declara aberta a reunião, compareceram os demais deputados. O deputado Gustavo Santana, segundo secretário de Roque, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidente suspende a reunião por 15 minutos para entendimentos entre lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. Reaberto os trabalhos, a presidência presta esclarecimento sobre reunião. Nos termos de tal de convocação, passa a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Momento em que se sinta a questão de ordem, deputado Coronel Sandro. Prontamente respondida pelo presidente, anunciada a votação em turno único do projeto de resolução 108 de 2020, a presidência informa que, nos termos do item 3, de acordo com líderes acolhidos pela decisão da mesa publicada no Diário do Legislativo de 10 de dezembro de 2020, designou o relator da matéria do deputado Sábio Sousa Cruz. Nesse passo, o presidente suspende a reunião por um minuto em virtude dos problemas técnicos. Reaberto os trabalhos, o deputado Sábio Sousa Cruz emite seu parecer após o que é substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único. O projeto de resolução número 108 de 2020, na forma substitutiva número 1, anunciada a votação em turno único do projeto de lei 2230 de 2020, a presidência informa que, nos termos do item 3 do acordo de líderes acolhidos pela decisão na mesa pública do Diário Legislativo de 10 de dezembro de 2020, designou o relator da matéria do deputado Sábio Sousa Cruz. Ato contínuo, o presidente suspende a reunião por cinco minutos em virtude de problemas técnicos. Reaberto aos trabalhos, o deputado Sábio Sousa Cruz emite seu parecer após o que é e é o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em turno único o projeto de lei 2230 de 2020, na forma substitutiva número 1. Resgatada a matéria destinada a esta fase, passa a terceira fase da ordem do dia, quando a presidente designa o deputado Bruno Engler, relator dos predeceiros da redação final do projeto de resolução 108 de 2020, e o projeto de lei 2230 de 2020, o qual emite seus pareceres. Na sequência, são submetidos à discussão, votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de resolução 108 de 2020 e do projeto de lei número 2230 de 2020. E os supostos fazem uso da palavra e declaração de voto do deputado André Quintão, Bartô, Alencar, da Silveira Júnior, Bruno Engler e Sargento Rodrigues. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para extraordinário, e logo mais, nos termos de edital da convocação, levante-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovado. Nos termos do edital de convocação, e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa à segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta. Solicito às deputadas, os deputados que ingressem na plataforma Silegis para a votação. Votação em segundo turno do projeto de lei de número 1858, de 2015, do deputado Elismar Prado, que altera a lei número 6.763, de 26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços de disponibilidade interna, como índice oficial de atualização na unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, pelo índice de preço ao consumidor amplo. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 1, que aprovou ao vencido em primeiro turno. Emendada em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo número 2, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Com a aprovação do substitutivo número 2, fica prejudicada a emenda número 1. A presidência não há oradores escritos, portanto, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 2. Em votação. Solicito às deputadas e os deputados que acessem a plataforma Sileges para a votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. em votação. Solicito atenção das deputadas e dos deputados para a votação do projeto. Acompanhamos, então, a segunda chamada da votação final do projeto de lei do deputado Lismar Prado, que propõe alterar o índice de atualização da UFENG, a unidade fiscal do Estado, de forma que ela possa se dar também pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A UFENG serve para calcular o valor das multas e valores previstos na legislação. Votaram, sim, 43 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1, a emenda número 1 e o projeto original. A presidência vai suspender por alguns minutos para que... Acaba de ser retomada a reunião extraordinária. Vamos acompanhar. A discussão, o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Solicito às deputadas, deputados que acessem a plataforma Sileges, para que nós possamos fazer a votação do projeto de redação final. Em votação, o parecer. Em votação. A presidência registra o voto sim do deputado Raul Belém ao projeto de lei 1858 de 2015. Votaram sim 41 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim do deputado Gil Pereira. Portanto, está aprovado o parecer. Não há oradores inscritos para declaração de voto. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado. Obrigado.